E o Toma Show é um oferecimento VIVAR Sleep Center, a SUM Supermercados, com o apoio de Kias & Motors. Acorde, temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a VIVAR é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a VIVAR faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. É você que escolhe por quais caminhos seguir. E qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de Kia, vá de San Motors. Faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. Começando, pessoal, mais um Ico Toma Show, o programa da família. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Você que manda mensagens ao longo da semana que está gostando do programa. Muito obrigado. Este programa é feito para você. E hoje vou entrevistar um rapaz que eu admiro muito há muitos anos. E o conheci agora há pouco. E realmente fiquei encantado. Como trabalho dele e também como pessoa. Sim, ele é o meu querido amigo designer de sapatos. E também empresário. E agora vou contar uma coisinha para vocês. Está vindo alguns vinhos por aí também, hein? Está vindo alguns vinhos por aí. Ele está chegando, Jorge Bischoff. Pois é, pessoal. Começando mais um programa. E hoje com uma presença ilustre aqui, meu amigo Jorge Bischoff. E seus produtos são vendidos em mais de 50 países. Marca consolidada. Um sujeito que toda vez que eu converso com o Jorge tem alguma dica legal. Algum carinho para te dar. Eu quero agradecer muito por ter aceitado vir até aqui. Porque eu sei que o teu tempo é corrido, né Jorge? Obrigado, Ico. Por me receber, por me convidar para estar aqui batendo um papo contigo. Sim, a vida é corrida, mas é isso. É corrida, mas é prazerosa porque a gente faz o que gosta. E também é um prazer grande estar aqui contando um pouquinho do que a gente faz e do jeito que a gente vive para, tipo, os telespectadores. Eu quero começar lá do início. Eu sei que tu sempre foi muito trabalhador. Com nove anos, garçom. Começa com essa história bonita, depois aos onze anos já outro trabalho. Tu sempre foi um, como falam no interior, né? Esse é trabalhador, esse aí sim. É, eu nascido em igrejinha, né? A nossa sede até hoje é em igrejinha. E naquela época só tinha indústria, indústria, né? Aquela coisa. Minha mãe trabalhava na fábrica, meu pai e tal. E eu me lembro que eu era muito jovem. Já ia junto com meu pai, com meu tio na fábrica durante o dia, né? Estudava meio dia, depois ia na fábrica. Aquela coisa toda. Como eu digo, eu nasci no meio do couro e da cola, né? Porque eu, quando eu nasci, minha mãe era costureira na fábrica, na fábrica pertinho de casa. E quem me cuidava era a minha tia. E minha mãe conta, né? Que minha tia me levava na fábrica pra eu mamar. Olha só! Então, parava a máquina de costura, sentava lá no almoço arifado, mamava e minha tia me levava embora. Então, literalmente, tem esse orgulho de ser sapateiro e ter nascido no meio do couro, né? E assim foi me criando, fui crescendo e me desenvolvendo. E sim, com nove anos, tinha um bar, um restaurante na frente da fábrica que meu pai trabalhava. Um dia o meu pai chega em casa e fala pra minha mãe, diz, pô, casal lá, que não tinha filhos, pá, tá procurando um guri pra ajudar a trabalhar lá no restaurante, se nós souber alguém, tem que ficar. E diz, é, sou eu. Olha aí. Daí minha mãe quase me fala, toma, como assim? Não, eu vou lá, quero trabalhar. No dia seguinte eu tava trabalhando lá, né? Então, aí com meu pai pra fábrica, eu ficava lá, voltava, trabalhava e estudava, enfim, essa coisa toda. E com onze anos fui pra fábrica de sapato pra começar essa jornada aí que tá até hoje aí me dando o prazer e a satisfação de ser um bom sapateiro. Que jornada linda, vamos falar sobre isso ao longo do programa aqui. Mas tu tava comentando e eu pensando, né? Eu sou de Venanciores do interior lá, eu também comecei a trabalhar muito cedo, mas hoje em dia o jeito que tá todo mundo falando de tudo, se uma criança vai trabalhar não pode, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a trabalhar cedo, com doze, treze anos, o Jorge com nove. Como as coisas mudaram, né? Mudaram muito, né? E ok, precisa se respeitar cada etapa da vida, né? E com o decorrer as coisas vão mudando, mas sim, grandes empresários, grandes profissionais começaram muito cedo ou começaram trabalhando com a família, com amigos, com conhecidos e se transformaram em grandes profissionais contribuindo pro desenvolvimento das suas regiões, com o desenvolvimento do país. E sempre que alguém consegue crescer e se desenvolver, acaba gerando muitas oportunidades. E é isso que eu acho muito importante. Eu tenho dito sempre, né, pra mim, o que mais me deixa feliz é poder gerar oportunidade pra outras pessoas, que era a oportunidade que eu queria quando eu era jovem, né? Vindo de família pobre e tal, né? Pai trabalhando em fábrica, mãe trabalhando em fábrica e eu tinha o sonho de ter uma vida diferente. E o sapato me proporcionou isso porque pude trabalhar, porque tive a oportunidade de trabalhar e aprendendo e me desenvolvendo e tal. Então eu acho que sim, é muito bacana quando tu consegue trabalhar, começar cedo, tá num negócio cedo, te desenvolver. Grandes empresários do mundo, a história deles começa assim. É, eu acho claro, óbvio que a criança tem que brincar. Mas a criança pode brincar e trabalhar com a família ali, porque não, já vai sabendo o valor do dinheiro, como é trabalhar, responsabilidade, eu acho isso louvável. Eu acho fantástico. Aconteceu com a minha filha. Olha aí. Ela tava sempre no estúdio e tal, né? Nos acompanhando, enfim. E hoje trabalha conosco, uma grande líder do nosso projeto. Se criou dentro da nossa empresa, né? Jorge, queria saber um pouco do início da marca. Posso falar, sim, deste império. Jorge Bischoff. Como é que começou isso? Em 2003, né? E foi um desafio, foi acontecendo de uma forma quase que natural. Como eu trabalhava, eu era designer de várias marcas, trabalhava em várias indústrias, né? Trabalhei calçados picadilho, depois bibi, fui trabalhando, até que eu montei um escritório de desenvolvimento de modelagem. E foi andando, depois tive indústria, parei com isso, fui pro Rio de Janeiro com a ideia de vender sapato, ser representante de sapato. Fiquei lá três meses, não me identifiquei com isso, não. Voltei e montei de novo o meu estúdio de desenvolvimento de produtos, chamava Criativar Estúdio. E nós desenvolvíamos produtos para mais de 30 empresas do Brasil inteiro, algumas fora do Brasil. Tinha muitas fábricas da Argentina que a gente desenvolvia produtos. Fazia pesquisa no mundo inteiro e tinha muito relacionamento com o varejo brasileiro, com os grandes lojistas do Brasil, com as redes de franquia. Eu desenvolvia produtos e também dava todo um suporte na área comercial, na área de comunicação para essas indústrias, né? E esse projeto foi crescendo. Eu me lembro que numa das oportunidades que nós inauguramos um espaço maior, né? Fizemos uma inauguração de um espaço, foi um evento numa segunda-feira à noite, com vários convidados, empresários, enfim, do setor todo do Brasil. E naquela noite um jornalista me diz, Jorge, por que tu não tem a tua marca? E eu disse, mas como assim? Tem a minha marca Criativar Estúdio? Não, 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 não. Tu não tá entendendo. Por que não tem Jorge Bischoff? Eu disse, cara, tu tá ficando louco. Um alemãozinho do interior do Aerogrande Sul, com um nome complicado para falar, porque Bischoff é meio complicado, né? Tudo que é pronúncia, né? Mas só levou uma semana para eu assimilar isso e me lembro que aí eu chamei meu time e disse, ó, fica a ideia que nós vamos lançar a marca Jorge Bischoff. Aí meu time se assustou. Jorge, mas como é que vamos fazer isso? De que jeito a gente vai levar isso para o mercado e tal? Vamos, de que forma a gente vai comunicar e tal? Tá, vamos abrir uma loja, vamos entender de varejo e vamos começar a conversar com a consumidora. Tá, mas aonde? Vamos abrir em Iguatemi, em São Paulo? Nós vamos abrir aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos, vamos levar a nossa essência. Vamos abrir a loja em Porto Alegre. E comecei a procurar um espaço, cheguei e disse, ó, vamos abrir na Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. Na época, Padre Chagas era só bar. Hoje, tá voltando de novo, mas na época tinha bastante varejo lá. E na época era só bar. Mas Jorge, isso é um lugar de balada, de... Por isso, tem gente bonita, tem gente influente, tem... Onde as pessoas estão felizes, é que nós vamos abrir. Conseguimos uma casa toda, velhinha, caindo os pedaços lá. Mas era no lugar que eu queria. Aí restauramos, é um prazo recorde. Restauramos a piscina, fizemos uma loja com piscina, com estacionamento na Padre Chagas. E aí nós lançamos a marca Jorge Bischoff. Me lembro que foi... Aí veio o segundo estágio do desafio, né? Pá, como é que não vamos fazer a logotipia Jorge Bischoff? Foi um nome muito comprido e tal. Aí vinha arquiteto, por que a gente não bota só JB? Por que a gente não... E aí era uma história fantástica. Me lembro que eu acompanhava muita obra e tal. Ali no final do dia, vinha lá da empresa pra ver a obra, acompanhando aquele negócio. Assim, nós pintando o tapume lá, Jorge Bischoff e tal. E tentando desenvolver ainda a logotipia JB. Vinha aquelas... Não, eu quero um JB mais limpo. Eu gosto das coisas alinhadas, né? Até que a gente acertou esse JB e a gente ia pintando o tapume. Agora bota no tapume a logotipia nova. Porque naquela época não tinha negócio de adesivar e tal ainda, né? Era tudo meio... E pinta o tapume de novo. E as pessoas passavam ali, passeando, né? Mas o que vai ser... Mas o pessoal é de fora aqui. Esse cara deve ser da Alemanha. Ah, vai abrir um restaurante aqui. Ah, deve abrir mais um bar aqui, né? Já dá burburinho, já dá burburinho. Mas ninguém imaginava o que era isso, né? Nunca ninguém tinha ouvido falar em Jorge Bischoff. Enfim, mas foi o nosso grande desafio. E me lembro no dia que nós inauguramos, inclusive eu estava naquela noite preparando tudo. Foi o nosso dia da inauguração. Eu estava no Sheraton ali hospedado, pertinho da loja, onde nós íamos abrir a loja naquele dia. De manhã eu acordo, tomando café, lendo jornal e lá está escrito... Hoje à noite é do designer Jorge Bischoff, da bucólica cidade de Igrejinha para Porto Alegre. Então, ali começava uma jornada que a gente foi construindo até hoje. E assim começou a marca Jorge Bischoff, conversando com o consumidor, entendendo do varejo, porque nós éramos extremamente indústria, nós éramos desenvolvimento indústria, né? Nós tínhamos que entender do outro lado, de conversar com a nossa consumidora e entender. Daí, em diante, nós abrimos uma loja no Iguatemi, que não é a loja de hoje ainda, no Iguatemi e Porto Alegre, uma loja pequena. Na sequência, nós abrimos uma loja em Gramado, uma loja pequena, que daí sim deu uma plataforma nacional, porque Gramado é uma cidade turística, enfim, todo mundo circulando por lá e começou. Cinco anos depois, porque nesse período todo mundo... Ah, Jorge, tem que abrir um projeto de franquia, tem que trabalhar com loja multimárquia, pessoal enxergava a loja, quero levar isso aqui para a Argentina, quero levar isso aqui para o Uruguai, quero levar isso aqui para os Estados Unidos. Não, não estamos prontos. Levei cinco anos entendendo disso, entendendo de varejo, entendendo o que a consumidora buscava, de como nós poderíamos surpreendê-la, enfim. E, passados cinco anos, nós lançamos o projeto de franquias Jorge Bischoff, de trabalhar com lojas multimarca e de começar a exportar. E hoje, em mais de 50 países... Qual foi o primeiro ali? Qual foi o primeiro? Acho que começamos na época com a Argentina, a gente trabalha muito com a América do Sul, hoje ainda, mas hoje exportamos para a Ásia, para o mundo inteiro, nos Estados Unidos, enfim, Europa toda. Mas na época a gente começou na região da América do Sul, Colômbia, a gente mandava muito sapato e começou. Até na época a Venezuela ainda comprava sapato. Enfim, a gente começou a exportar sapato e começou a trabalhar com as lojas multimarca. E naquela noite do lançamento desse projeto, o desafio era que em cinco anos teríamos 50 franquias Jorge Bischoff. Que maravilha! Estamos recebendo hoje aqui no Ico Thomas Show, meu querido amigo, empresário, design de sapatos, Jorge Bischoff. E no segundo bloco, vamos falar sobre isso também, claro, mas eu quero saber dos vinhos. Está vindo... Olha aqui, pessoal. Estão vindo safras aí maravilhosas. E isso o Jorge nos conta daqui a pouquinho. Já voltamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Contando a respeito das lojas, mas nesse bloco falaremos também sobre vinhos. Está vindo aí, meu amigo. Olha, safras maravilhosas. Mas antes de entrar no vinho, meu amigo Jorge, tu sabe que tu é querido no Brasil inteiro, em vários cantos do mundo, mas o que me chamou a atenção esses dias, que eu estava conversando com uma amiga e disse que tu estaria aqui. E ela é de Minas Gerais, Belo Horizonte. Tu tem um fã clube lá também incrível. Eu sei que no país todo, mas lá acontece? O que acontece lá em Belo Horizonte? Não, lá foi uma das primeiras lojas. A primeira franquia. Abriu praticamente simultânea a franquia de Belo Horizonte e a franquia de Porto Alegre. O teu processo de criação, como funciona, Jorge? Ele é contínuo, né? Diferente de outros trabalhos que tem começo e fim, desenvolvimento de produto não tem fim. Ele começou lá e ele não termina. Ou seja, quanto mais tu te dedicar, quanto mais tu estiver envolvido, melhor tu vai fazer. Porque as coisas são muito rápidas, né? A coleção é tão impressionante que quando ela está ficando pronta, ela está maravilhosa. Nisso está vindo a nova. Quando chega a nova, aquela que tu olhou há 15, 20 dias atrás, ela já perdeu o encanto porque a outra veio. E o dia que isso não acontecer, é porque a coleção não ficou legal. E agora eu quero saber, desta novidade, podemos falar assim, Jorge Bischoff Vinhos. Como é que surgiu isso na tua vida, meu amigo? É, Jorge Bischoff Wines, né? Wines. Porque na verdade, é uma marca de lifestyle, né? Nós começamos com a ideia de sapato, logo isso foi ampliando para a bolsa, para todos os acessórios. Isso foi ampliando, né? Nós temos hoje toda a linha de aromas da marca, que são fantásticos, né? E a gente já faz um espumante maravilhoso com a Cave Gás, que é um dos melhores produtores de espumantes do mundo, aqui no Euro Grande do Sul. Mas a gente não comercializa, né? Só servido nas nossas lojas. E no meio disso sempre era um sonho, como sou um apaixonado por vinho, da gente ter um vinho bacana, né? Eu gosto de vinho argentino. Numa das minhas visitas a Mendoza, fui conhecer o Vale do Uco, que é um dos grandes produtores de vinho, né? Grandes vinhos são produzidos no Vale do Uco, lá encostadinho na Cordilheira dos Andes. E eu conheci a Casa de Uco, que é uma vinícola maravilhosa, um hotel, boutique lindo, lindo, lindo hotel. Com o lago, com a cordilheira nos fundos, maravilhoso. Visual deslumbrante. Deslumbrante. E com uma vinícola muito bacana lá, né? Uma atmosfera que combina perfeitamente com a marca Jorge Bischoff. É aqui que eu quero fazer vinho. Como é que funciona? E compramos lá uma área e começamos a desenvolver nosso vinho, com o nosso enólogo lá da Argentina. Com mais uma assessoria de um enólogo italiano, que trabalha para a Casa de Uco. E começamos a elaborar o vinho, sempre com o intuito de fazer o vinho que eu gosto de beber. Pra fazer um vinho com a minha cara. Do mesmo jeito que eu considero que o nosso sapato tem a minha essência, eu quero um vinho com a minha essência. E que vinho é esse? Que uva? Malbec Cabernet. E também um vinho Serrat, que é um pouco mais leve, para que a gente possa servir até para o público feminino. Talvez vá curtir um pouco mais esse vinho. E já um blend de uvas brancas. Então, são quatro rótulos. Agora está chegando três no Brasil. Já agora, a gente lança agora. Mas na sequência já começam a ampliar os rótulos. Mas o vinho Malbec, o vinho Cabernet, feito com muito cuidado. Tudo com barricas de primeiro uso. Barricas de carvalho americana, francesa. Então, um vinho encorpado. Um vinho estruturado. Era essa a minha política. Então, levei vários exemplos de vinhos que eu gostava. E com o enólogo, nós fazendo isso. E tu vai entendendo como isso funciona. Aqui tu precisa fazer algumas composições para isso. Funcionar uma barrica que fica um pouco mais de tempo do que a hora. Fui entendendo esse negócio até nós chegarmos no vinho que eu considero o vinho ideal para a marca Jorge Bicha. O meu vinho. Então, vem a safra 17, que é a primeira que estamos lançando. Já na sequência vem a 18. A 19, para mim, até agora é a melhor safra. Nasceu pronta. Nasceu pronta. A gente já testando ela nas barricas. Ela ainda não está engarrafada, mas testando ela nas barricas. Maravilhosa. Deve ser ir para as garrafas agora já na sequência. A 20 também está em barricas. E agora, como na Argentina a Vindima é no mês de março. A gente já fez a colheita da safra 21, que está agora nas barricas de concreto e de alumínio, para depois ir para as barricas de carvalho. Enfim, daqui para frente, a cada ano, teremos surpresas com as safras que a natureza nos proporciona. Tu sabe que tudo o que tu faz, tu faz com carinho, amor e maestria. Mas eu estou notando também que está brilhando os teus olhos esse novo momento com os vinhos. O que eu acho, Ico, precisa ter desafios novos. Ok, sapato é essa paixão, é muito bom. Mas mais uma coisa gostosa que eu curto e que na verdade descobri que tem tanta gente que curte, que gosta. As pessoas estão querendo falar muito do vinho. Sim. Eu sempre, quando lancei o vinho, disse, como a marca tem um carisma muito grande, é muito querida no Brasil, o vinho vai na carona. E na verdade, hoje as pessoas querem falar do vinho, talvez o sapato vai na carona do vinho. Enfim, fazer coisas boas, coisas prazerosas, coisas que estão no dia a dia do nosso consumidor, dos apaixonados por coisas boas. Como eu falei, é uma marca de lifestyle. Então nós precisamos trazer coisas que completam a vida das pessoas e o vinho vai fazer parte disso. E assim como o espumante, a partir de agora começa a ser comercializado também. E vamos encontrar onde? Nós vamos encontrar nos bons distribuidores de vinho do Brasil, nós vamos encontrar em alguns restaurantes selecionados no Brasil e no e-commerce da marca Jorge Bischoff, em algumas lojas físicas da marca também. Que maravilha! E na casa do Ico Thomas, né? Porque eu vou comprar certo! Quando surgir eu já vou lá e quero uma garrafa dessa aí, porque eu e o Jorge conversamos esses dias em um almoço e ele estava contando que o negócio está ficando realmente de gabarito, né? Senão a gente não assinaria, né? E realmente a gente desenvolveu o vinho, né? A gente não comprou um vinho argentino e rotulou ele. A gente fez lá do começo, comprou as barricas, fez tudo. Deixei o enólogo louco, né? Porque eu estou acostumado a ficar louco. A nossa consumidora, o logista, todo mundo em cima de mim no desenvolvimento, fala isso, pensa aquilo, né? Agora eu peguei meu enólogo, né? Tu precisa me ajudar a realizar o meu sonho, que é fazer um vinho como eu gosto. Como é que eu vou te oferecer um vinho? Como é que eu vou oferecer um vinho para o nosso consumidor no Brasil, se é um vinho que eu não admiro? Se não é um vinho que tem a minha leitura de que é a ideal, né? Então precisei construir esse vinho. Por isso que eu trabalhei muito com o nosso enólogo. Muito obrigado pela tua participação aqui. Estamos chegando ao final do programa. Olha, eu poderia ficar cinco dias conversando com o Jorge, sério. Papo bom, papo elucidativo, realmente sensacional. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Estamos encerrando o programa já, hein? Foi muito rápido, né? Bom, se nós contássemos toda a história de sapateiro, a gente ficaria aí uns dez programas falando sobre isso. Vamos fazer outros. Conversa boa, passa rápido, né? Enfim, mas foi um prazer muito grande estar aqui contando um pouquinho da nossa vida, dos nossos negócios para ti, para os nossos... Telespectadores. Nossos telespectadores, nossos amigos e admiradores da marca Jorge Bischoff. Isso aí, muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show. Fiquem com Deus. Até mais! Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center. Assum Supermercados com o apoio de Kia Sam Motors.